Esse vídeo aqui é exclusivo para você que está começando no digital. A gente sabe que quem está começando acaba se deparando com várias estratégias. É ebook, é produto físico, é produto digital, PLR... Existem várias outras estratégias dentro do mercado digital. A estratégia que eu trabalho hoje é a estratégia de vender como afiliado na gringa, onde eu vendo para outros países e recebo comissões em dólar. Então eu resolvi fazer um vídeo para você que está iniciando no digital, encontrar um rumo, encontrar um caminho para seguir e começar a fazer as suas primeiras vendas dentro do marketing digital. Então no decorrer desse vídeo você vai perceber a forma mais simples de se começar no mercado digital sem precisar se preocupar em ter que comprar produtos, em ter que aparecer, não é necessário. É uma estratégia que demanda muito empenho, você precisa ter um conhecimento, você precisa saber o que você está fazendo para realmente ter um retorno. E como eu vejo que tem bastante gente que está começando acompanhando a gente aqui no YouTube, eu resolvi realmente trazer esse vídeo para te ajudar. Antes de eu te mostrar a estratégia que eu utilizo no mercado digital, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque isso ajuda muito, isso contribui muito aqui para a gente realmente. Nós estamos entregando conteúdo gratuito e a única coisa que eu peço de retorno é que você se inscreva nesse canal e também no final deixe seu like se esse conteúdo realmente te ajudar. Bom, a primeira coisa que você precisa para iniciar a sua jornada como afiliado é você ter cadastro em plataformas. Eu comecei com a plataforma Hotmart. Essa plataforma possui diversos produtos, agora tem até integração de produtos físicos também, além de produtos digitais. É uma plataforma super confiável que já está no mercado há muitos anos. Para se cadastrar na Hotmart é bem simples, você entra em hotmart.com e aqui tem uma opção de você fazer o seu cadastro. Primeiramente, eu vou te mostrar um pouco dos meus resultados com comissões em dólar. Aqui eu filtrei um determinado período e eu tenho essa receita no período que eu filtrei, 3.121,67. Então, eu vou colocar aqui 3.121,67. O dólar hoje está 5,58. Então, no período de tempo que eu filtrei ali, eu tenho esse valor aqui de 17.418,61. Nem sempre foi assim. Eu iniciei realmente com pouco. Fiz a minha primeira venda, peguei o valor ali da minha venda, reinvesti novamente para fazer uma outra venda e assim eu fui construindo meu caixa. O dinheiro que eu recebia, eu reinvestia para conseguir acumular ainda mais aí uma questão de vendas e também ter lucro no final. Então, super indico. A Hotmart, ela é bem simples de trabalhar. Então, quando você já tem o seu cadastro aí dentro da Hotmart, você precisa clicar aqui na lateral e ir em produtos, mercado de afiliação. E olha, eu vou te falar uma coisa. Muita gente acaba deixando a Hotmart de lado, achando que ela só tem produtos que pagam em real, achando que só tem produtos brasileiros. Mas existem diversos produtos que pagam em dólar e eu te mostrei aqui um pouco dos meus resultados nessa plataforma. Então, vale super a pena, porque enquanto muitas pessoas estão buscando plataformas super concorridas, como a ByGoods, MaxWeb, ClickBank, entre outras, a galera acaba esquecendo que existe essa plataforma Hotmart que também paga em dólar. E dólar é dólar em qualquer plataforma. Além do mais, a Hotmart é muito mais simples de você sacar um valor. Você não precisa ter uma conta no exterior para receber esse valor, uma conta intermediadora. A Hotmart acaba transferindo para a sua conta no Brasil em real. Então, acaba facilitando muito. Por isso que eu super indico a Hotmart para você. Falando um pouco mais aqui sobre o mercado de afiliação, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é a gente mudar aqui em relação à moeda. Em moeda, eu vou colocar que eu quero procurar produtos que sejam em dólar americano. Somente isso. Eu não vou me atentar aqui a tipo de afiliação, a porcentagem de comissão. Isso, claro, você pode se aprimorar depois, mas primeiramente eu quero selecionar aqui a moeda. Aqui eu vou clicar em aplicar. Vou tirar aqui Português Brasil. Vamos deixar somente esse filtro aqui de dólar americano. A partir do momento que a gente faz esse simples filtro, olha o tanto de produtos que já aparece aqui para a gente que pagam comissões em dólar. Outra coisa que eu gosto de fazer também é escolher aqui por mais quente. São os produtos que estão sendo mais vendidos no momento. E geralmente eles têm uma comissão até maior. Dá uma olhada nessa comissão aqui. 269 dólares. Então, uma venda, você já recebe esse valor aqui aproximado de comissão. E se a gente continuar olhando aqui, olha o tanto de produtos que te pagam comissões em dólar. Olha essa comissão. 478 dólares. 198 dólares. Uma venda que você já consegue ter um caixa. Você já consegue se programar para investir um pouco mais. Fora que a sensação da primeira venda, sim, é surreal. Eu lembro até hoje da minha primeira venda. Quando eu comecei, eu não sabia que existia essa estratégia de começar a vender na gringa, onde eu recebia comissões em dólar. Então, eu comecei vendendo produtos da Hotmart, porém, no Brasil. E mesmo assim, a minha primeira comissão, se eu não me engano, foi 48 reais. E foi uma felicidade absurda. Eu fiquei realmente muito feliz. No início eu não tinha tanto conhecimento. Então, eu fui quebrando a cabeça ali. Demorou um pouco para sair a primeira venda. Minha primeira venda não foi com lucro. Então, eu investi muito mais do que eu recebi. Porque 48 reais foi um valor baixo. Mas eu tinha investido mais de 100 reais ali para receber essa venda. Ainda assim, eu fiquei super feliz. É uma sensação extraordinária. Agora, pensa você fazer uma venda aí de 200 dólares a mais de mil reais para a cotação do dólar atual. Então, é uma estratégia que eu super recomendo. Eu gosto muito. Eu falo dessa estratégia, sim, com um sorriso de orelha a orelha. Porque, realmente, é uma estratégia que me ajudou muito a faturar três dígitos todo mês no digital. Eu não vou me especializar aqui em um produto específico. Mas uma dica para você que está começando no mercado digital é... Procure produtos que sejam fundo de funil. Ou seja, que tenham um nome específico. Dessa forma, vai ser muito mais fácil para você conseguir fazer uma venda com poucos cliques. Ou seja, investindo menos. Se você pegar um produto que tenha um nome mais amplo. Chamamos aqui de topo de funil ou meio de funil. Você vai precisar de mais cliques para vender. E aí, dependendo do valor do clique, não vai compensar tanto. É referente ao que você tem ali para receber. Então, quanto menos cliques você conseguir vender, melhor. E a estratégia que eu utilizo aqui, desde o início da minha operação, é vender para fundo de funil, com nome específico. Mas para você começar a fazer as suas vendas, como eu disse, você precisa de conhecimento. Entender o que é um funil de consciência. Entender o que são estratégias de lances. Entender também sobre palavras-chave. Além de toda a configuração que existe ali no Google Ads. Bom, e uma outra plataforma que eu recomendo também para você que está iniciando é a ClickBank. Logo que eu iniciei no digital, eu iniciei ali pela Hotmart com produtos que pagavam comissões em reais. Quando eu descobri a gringa, ainda continuei com a Hotmart, fiz algumas vendas ali para fora do país. E depois eu me deparei com essa plataforma ClickBank, que também é muito simples de você ser aprovado. É uma plataforma a qual você não precisa passar por entrevista, nem nada. Você faz o seu cadastro, já tem a sua aprovação na hora. E para se afiliar, produtos também é muito simples, muito rápido. Dentro da ClickBank, você encontra produtos tanto digitais quanto produtos físicos. Existe uma alta concorrência sobre produtos físicos. Porque esses produtos físicos, eles pagam comissões muito superiores. Claro, tem produtos digitais que também tem comissões altas. Porque tem ali pessoas que acabam comprando o produto. E aí tem o Other Bank. Onde dentro ali da página do checkout vem sugestões de mais produtos para você adicionar no carrinho. E acaba que você consegue também comissões muito altas. Mas, no geral, produtos físicos tendem a ter uma comissão muito superior a produtos digitais. E por isso, a concorrência é muito alta. Então, aqui fica uma outra dica para você. Puja da concorrência. Para quem está iniciando, eu não recomendo que pegue esses produtos de capa, assim, da ClickBank. Porque são produtos que têm uma gravidade. Isso aqui significa uma pontuação de cada produto, de quanto ele está sendo vendido. Quanto maior essa pontuação, significa que mais está sendo vendido. Ok, mas a concorrência é muito maior. E quanto maior a concorrência, maior é o nosso investimento. Depois que você já tem um caixa, aí sim, vale super a pena você se empenhar nesses produtos. Porque eles vão vender também com muito mais facilidade. Mas, como eu disse, você precisa ter um investimento maior. E, além de tudo, também conhecimento para não torrar a sua verba. Não adianta você ter verba suficiente, mas não saber o que você está fazendo. E o legal aqui da ClickBank é que você consegue fazer vários filtros. Aqui você consegue identificar produtos de arte e entretenimento. Tem produtos de internet, e-business, educação, games. Tem vários produtos de saúde. Mas, falando um pouco sobre produtos digitais, que é o que eu recomendo dentro dessa plataforma. Esse daqui é um deles. The Genius Wave é um produto digital, porém, ele está na capa aqui da ClickBank. Então, a gravidade dele também está bem alta. Logo, a concorrência também dele é bem alta. Mas, a comissão também é de R$46,85 aproximadamente. Dependendo do CPC, que é o custo por clique, que é o que a gente paga ali dentro do Google, talvez não compense num primeiro momento. Se você utilizar os filtros ou descer aqui e ser direcionado aqui para outras páginas, olha o tanto de páginas que tem aqui. Vamos supor que você vai ali para a página 40, 45. São páginas que muitas pessoas acabam não olhando, por ficarem somente aqui nessa primeira, na segunda ou terceira página. Sendo que, lá para frente, existem outras páginas de produtos que realmente não tem ninguém olhando. Existem alguns produtos aqui dentro da ClickBank que, se eu parar para pensar, eu falo, caramba, eu nunca compraria esse tipo de produto. São produtos que eu nem imagino que venderia por aí. Mas, só por eu ter feito testes, olhando ali, e foram produtos ali da página 30, 32, se eu não me engano. Fiz muitas vendas de produtos com comissões aí de 40, 50, 60 dólares. E, na maioria das vezes, tinha duas ou três pessoas anunciando. Uma concorrência super baixa. Porque, como eu disse, as pessoas não estão olhando para esse tipo de produto. Produto digital, que tem uma comissão inferior a 100 dólares, A galera que está no mercado nem olha para esses produtos. Então, fica a dica para você que está começando. Utilize esses filtros aqui dentro da ClickBank. Vai utilizando ali as páginas para olhar os produtos que estão mais para frente também. Super compensa. Aqui dentro do canal, inclusive, tem vídeos onde eu mostro garimpagem dentro dessa plataforma. Onde eu utilizo esses filtros aqui. Como que utiliza. Como que identifica um bom produto para anunciar. Como que faz para se afiliar a cada produto. Analisando a página de afiliados também. Então, dá uma olhada aqui no nosso canal. Porque tem vários vídeos onde eu falo um pouco sobre a ClickBank, atualizações e tudo mais. E se você está na dúvida se deve iniciar já diretamente na gringa. Eu super recomendo que sim. Porque o trabalho que você vai ter de subir uma campanha para o Brasil e na gringa. Vai ser o mesmo. Então, vale muito a pena você começar na gringa. Eu só recomendo que você, por mais que não saiba o idioma. Utilize o chat GPT. Utilize tradutores. É possível iniciar diretamente na gringa. Como eu disse, o trabalho que você vai ter ali para subir uma campanha vai ser o mesmo. A diferença é que você vai precisar traduzir. Porque não adianta você subir um anúncio para outros países em português. Você precisa subir em inglês ou no idioma falado ali no país específico. Recomendo fortemente que você inicie por essas duas plataformas que eu mencionei. Hotmart. Existem produtos que pagam comissões bem altas em dólar. Existe uma baixa concorrência nessa plataforma também. A ClickBank, por mais que seja uma plataforma mais conhecida. Onde todo afiliado também começa. A minha recomendação para você é. Utilize todos aqueles filtros que eu mostrei ali na lateral. E além disso, procure produtos que estão fora ali das primeiras páginas. Por que eu falo sobre começar com produtos onde a concorrência é menor? Porque todos esses produtos nós divulgamos no tráfego pago. Então nós precisamos investir uma verba para ter um retorno ali, que são as vendas. Se tratando dessa estratégia, onde nós fazemos vendas no Google Ads através da rede de pesquisa. Nós não pagamos para que nosso anúncio apareça no Google. Mas para cada pessoa que clica no nosso anúncio, sim. Então quanto menos for o custo para cada clique, maior vai ser o nosso lucro final. E o que importa para a gente realmente é ter lucro. Não é só vender por vender. Por mais que eu dei um exemplo aqui que a minha primeira venda eu não tive lucro. Mas depois eu fui pegando o jeito ali. Eu fui investindo em conhecimento. E aí eu consegui ter lucro futuro ali nas minhas campanhas. Como existe uma alta demanda, bastante gente perguntando para a gente se a gente ensina isso. Com aulas práticas, seguindo um passo a passo para conseguir fazer e destravar as suas primeiras vendas. Nós acabamos montando um treinamento onde nós ensinamos esse passo a passo mesmo. Do zero à primeira venda. Então em relação a cadastro em plataformas, em relação a cadastro no Google Ads, estratégia definida para começar a vender como afiliado. Como ter a sua estrutura própria, subindo a sua primeira campanha no Google Ads. E enfim, como analisar as métricas depois dessa venda. Porque não é só subir uma campanha. Você precisa saber identificar o que está acontecendo ali. Tanto que existe um módulo específico onde nós subimos uma campanha. E também tem uma aula específica analisando uma campanha que vendeu. E realmente esse treinamento foi pensado para você iniciante que quer realmente entrar no digital e fazer as suas primeiras vendas. Eu vou deixar o link desse treinamento na descrição desse vídeo. Então dá uma olhada porque realmente esse treinamento está muito completo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar você iniciante a fazer a sua primeira venda no digital. Essas são as dicas essenciais que eu tenho aqui para você que está iniciando. Para realmente te ajudar a destravar as suas vendas. Eu só vou pedir para você se você realmente gostou desse vídeo. Deixe o seu like porque isso realmente ajuda muito a gente aqui. E se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que eu mencionei aqui nesse vídeo. Pode deixar sua dúvida aqui nos comentários que eu volto para te responder. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.